O presidente do Sistema FAEG-Senar, deputado federal José Mário Schreiner, comemorou mais uma vitória para o agro. Foi aprovada a medida provisória 867 na Câmara Federal, que trata do Código Florestal referente à prorrogação do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental, e que vem para trazer segurança jurídica aos produtores rurais. Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, José Mário destacou a relevância do Sistema S e os novos desafios para 2019. O IFAG firmou parceria com o Instituto Mauro Borges para a realização de estudos e publicações. A FAEG continua na luta pela pauta da dignidade. Em audiência pública na Assembleia Legislativa, foi reforçada a necessidade da previsibilidade de preço e antecipação do prazo do pagamento do leite. Com o empenho da FAEG, projeto que iria proibir pulverização aérea de agrotóxicos em Goiás, foi arquivado. Aconteceu na casa do produtor rural o Meeting Agritec, Uma troca de experiências vividas durante a viagem de premiação dos vencedores do desafio Agro Startup Hack Innovation 2018 a Israel. Atendimentos de graça seguem pelo interior do estado. O campo saúde do Senar Goiás foi em Yassiara. O Sistema FAEG Senar e a Patrulha Rural realizaram uma ação em Jussara para reforçar segurança na região. Estudantes de medicina veterinária de cinco faculdades de Goiás conheceram a estrutura e os serviços da FAEG e do Senar. A visita foi promovida pela FAEG Jovem. O diretor executivo do IFAG, Edson Novaes, e a analista técnica, Cristiane Rossi, estiveram presentes na reunião da Câmara Temática O Agro é de Todos. Foram discutidos o plano plurianual da Secretaria da Agricultura e foi criado um grupo de trabalho para debater a certificação da carne bovina. O Sistema FAEG Senar é parceiro do programa Juntos pelo Araguaia. O trabalho de conscientização dos produtores aconteceu com apoio dos sindicatos rurais nas cidades de Montes Claros, Bom Jardim, Piranhas, Doverlândia, Cayapônia, Mineiros e Santa Rita do Araguaia. Todas as reuniões foram acompanhadas pelo vice-presidente institucional da FAEG, Eduardo Veras, e pela analista técnica do IFAG, Jordana Sara. O presidente do Sistema FAEG Senar, deputado federal José Mário Schreiner, compareceu no encerramento das visitas da semana. E o diretor técnico do Senar Goiás, Marcelo Lessa, fala sobre esse assunto no Agro Record de domingo, a partir das 10 da manhã. Música 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 Música